Opa, opa, e daí pessoal, beleza? Tudo certo com você aí do lado? Vou mostrar pra você hoje uma forma de como que faço pra você apagar mensagens de grupos. Exatamente, depois de determinado grupo, isso serve principalmente aí, ou mais pra você que é DM de grupo, quer deixar teu grupo organizado lá, então depois de uns certos dias aí, você quer que o WhatsApp faça uma limpa aí no seu grupo e apague automaticamente mensagens de várias pessoas que estiveram publicando lá dentro. É possível fazer. Vou mostrar pra você então agora mesmo como apagar as mensagens automaticamente nos grupos do WhatsApp. Bom pessoal, se você chegou agora aqui no canal, é novo, nunca tinha visitado meu canal, então se te peça somente uma coisinha. Clica aí no botãozinho vermelho, não dói nada, não custa nada e se inscreva, beleza? Dá uma força aqui pro canal, se inscrevendo e não esquece, ativa as notificações também pra você sempre receber vídeos novos e dicas novas, tudo que acontece aqui. Se faz sentido pra você assuntos como marketing digital, redes sociais, tecnologia, então você é deste canal, você tem que estar inscrito aí, participar e ver tudo que é novo, que sempre aparece. Vamos lá pro meu celular então, vou conectar ele aqui, vou ligar ele aqui no caso, o gravadorzinho, pra mostrar pra vocês aqui como é que é feito, tá? Vamos lá na prática agora mesmo. Bom pessoal, tô com meu celular aí ao lado e eu vou mostrar pra você então agora aqui usando o WhatsApp. E eu vou entrar num grupo, já vou abrir aqui e vou entrar num grupo meu. É um grupo aqui que eu utilizo, tá? Se vocês quiserem participar desse grupo pessoal, pra receber as dicas, vou deixar pra vocês o link na descrição. Vou já montar, pegar o link dele e vou deixar na descrição, que são dicas de marketing digital. Vou deixar lá na descrição pra vocês, pra vocês entrar e participar do grupo, tá bom? E também vou deixar lá na descrição do vídeo um e-book pessoal, vou deixar um e-book, O Poder dos Grupos do Facebook. Olha aí, quem sabe é legal, quem sabe você goste de dar uma olhada nisso. Então, e não custa nada, só desce lá, vou deixar ali na descrição do vídeo então, esse e-book gratuito pra você baixar, tá bom? Só porque você tá assistindo aqui e que se inscreveu no canal, vou te dar esse e-book aí, que a gente cobra, a gente vende ele, mas pra você vai estar gratuitamente, então aproveita, clica lá e baixa ele. Bom, vamos lá, sem delongas. Você entrou no grupo, o pessoal vai clicar aqui em cima no nome do grupo, vai vir aqui embaixo, que é bem fácil, olha só, bem fácil. Por isso que eu até fiquei papiando um pouco. Você vai vir aqui, ó pessoal, vamos achar aqui a função, ah, aqui ó, mensagens temporárias, no teu grupo vai ter isso. Lembrando, isso aqui funciona também pras conversas, eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre as mensagens temporárias, tá aí no meu canal, se você não viu, pode procurar aí no canal, ou eu vou estar deixando no card, mensagens temporárias do WhatsApp. Você tá conversando com um amigo e você quer que essa mensagem, depois que vocês conversem, e essas mensagens após sete dias, sejam todas apagadas, você vai lá e ativa essa função, tá? Procura o vídeo aí se você quiser saber como usar conversando de pessoa pra pessoa. Aqui eu estou mostrando pra você usar no grupo, nos grupos do WhatsApp. Então aqui, ó, mensagens temporárias, você vai vir aqui, ó, tá desativado, eu vou clicar em ativar. Ao ativar esse recurso, novas mensagens desaparecerão dessa conversa após sete dias. Os participantes da conversa ainda poderão salvar, se quiser, claro, as conversas em outros locais. Ou seja, agora eu ativei, e daqui, então, tudo que é conversa a partir de agora, depois de sete dias, todas as conversas desse grupo serão apagadas, tá ok? Aí, pessoal, ativei sete dias, posso voltar, você pode ver aqui lá, mensagens temporárias ativadas. Então agora, fica tranquilo que o teu grupo não vai lotar de mensagem, não vai estar cheio de coisa, uma bagunça. A cada sete dias ele vai fazer a limpa, vai excluindo tudo, se você quiser, é claro, tá? Se não, não ativa e tá tudo certo, continua funcionando como você quer. Beleza? Então, pessoal, olha só, agradeço você de coração que ficou assistindo esse vídeo até agora, eu espero que você tenha gostado dessa dica, talvez você não sabia como fazer, ou não sabia que dava pra fazer. E se você não sabia também, dá um curtir aí, tá? Dá um curtir aí, curta o vídeo se você gostou da dica. E não esquece, reforça o convite, lá na descrição do vídeo, eu vou deixar então o link pra você participar desse grupo do WhatsApp, e também um e-book gratuito, o Poder dos Grupos do Facebook, é o nome do e-book, vai te ajudar bastante se você trabalha com vendas e divulgação de produtos, tá? Então, clica lá e baixa. Então, pessoal, até o próximo vídeo, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho